Uma investigação de roubo de carros importados levou a polícia até uma quadrilha especializada em receptação de celulares. Esses ladrões de carros importados, ao abordarem suas vítimas, subtraíam os aparelhos celulares delas, né? E essa quadrilha que foi presa hoje são os receptadores desses aparelhos celulares. Da Tena, 25 policiais desta delegacia e também da 5ª seccional saíram para cumprir 14 mandados de busca e apreensão e 4 de prisão na Vila Califórnia e também no Jaçanã, além de Itacoaquecetuba, na Grande São Paulo. Foram presos Guilherme Chaves Fernandes e Rodrigo de Souza Pereira. Outro integrante da quadrilha, André de Almeida Santos, está foragido. Na casa dele, a polícia encontrou esta pistola 635 com a numeração raspada e munições, além de três RGs falsos em nome da mulher dele. Thaisa Cristina Guimarães de Matos foi presa e vai responder por uso de documento falso e porte de arma. Isso demonstra que ela também faz parte do bando. Foi uma surpresa encontrarmos armas de fogo porque eles são receptadores, né? Mas demonstra que são mais perigosos do que imaginávamos. Um quarto integrante foi detido, Lairon Escovoli da Silva, de 32 anos. Ele estava num carro vigiando os policiais quando acabou detido. A polícia vai pedir a prisão temporária dele. Foram apreendidos ainda cerca de 20 iPhones e outros equipamentos eletrônicos. Todos já têm passagem pela polícia. Guilherme e Rodrigo vão responder por receptação e associação criminosa.